Música Gente, tudo bem, galera? Tudo bem? Começando mais um videozinho de Dead Dead Redaptions, galera Eu estou aqui em Anesburg Por que eu estou aqui em Anesburg, galera? Porque ontem eu estava fazendo live E eu gravei a caça do meteoro E eu achei um easter egg que ninguém tinha encontrado ainda Pelo menos ninguém tinha divulgado ele ainda Que é o buraco do meteoro Eu achei a casa e o buraco Só que quando eu estava gravando O som da casa ficou bugado Não ficou muito bom E a live caiu uma parte Aí eu não consegui juntar Então eu estou gravando aqui enquanto eu faço live no Twitch TV Para mostrar para vocês aonde fica esse easter egg Ele fica aqui perto de Anesburgo A casa fica em cima de um morro E o buraco do meteoro fica bem perto também Ali para cima Primeiro vamos para casa Vamos lá São cenas bem fortes Nessa brincadeira Nessa live que eu estava castando easter eggs Eu achei o lobo lendário Essa pele que está na bunda do meu cavalo É a pele do lobo lendário Que eu pretendo vender em breve Achei também O peixe lendário Outra coisa que ninguém tinha divulgado Eu não vou parar para ajudar ninguém não A lagoa do peixe lendário Agora eu só preciso saber como eu pego Esse peixe lendário Eu acho que é só pescar né Depois a gente vai lá tentar Pegar esse peixe lendário É outra coisa que eu não vi ninguém divulgar Eu vi o pessoal divulgar Onde tem o alce e tudo Mas o peixe lendário Eu não vi ninguém divulgar Eita tem Tem tigre aqui Corre, corre, corre Não Ai droga Vai dar ruim Sai Filha da mãe Meu cavalo me largou mão aqui Eu não sei se eu vou conseguir Usar a pele Porque a do lobo já está lá Mas é pele ruim O importante é as outras coisas que eu peguei Deixa eu ver Ah, dá para colocar Beleza Bora Mano, esse leopardo Ele bate muito forte É duas mordidas para ele te matar Ah, tem mais um aqui Corre, corre, corre Agora o lobo lendário Mano, eu apanhei velho Para matar o lobo lendário Cara, como eu apanhei Ó, estamos aqui ó Fica bem em cima do morro A casa A gente vai tentar subir ali nela É uma cena bem Bem feia, tá gente Você vai ver um pessoal meio destruído Uma família meio destruída ali Deixa eu ver se eu consigo achar um lugar para subir ali Sem ter que abandonar meu cavalo Acho que dá para ir por aqui ó Aí, eu consegui É essa casa aqui ó Vocês vão ver que tem um buraco de meteoro aqui Ó lá, um buraco Tá saindo fumaça ali Aí quando você entra nela Ah, é Os outros corpos que estavam aqui ontem Não está mais não Caraca, que estranho velho Ontem quando eu vim aqui Eu vou postar até a foto aí para vocês Tinha mais corpos aqui Agora não tem mais não Que estranho Tanto que ó, os armários estão abertos Porque eu que abri os armários Outro detalhe Dá para você pegar a pedra do meteoro Você sobe aqui E pega a pedra do meteoro Se eu, quer ver Eu vou abrir minha bolsa para vocês verem Deixa eu ver se ainda ela está aqui comigo Se não estiver aqui comigo, está no cavalo Ó, eu perdi a pedra do meteoro, mano Não, não posso ter perdido Aqui ó Meteorito Aqui, eu peguei ela Você vem aqui e consegue pegar a pedra do meteorito Ontem também a gente descobriu um outro easter eggs Que é uma carta, né Uma figurinha E um caixão aberto lá no meio do gelo E o outro easter eggs que a gente descobriu É uma família congelada, meu Então Estamos aqui ó A casa do meteoro é aqui E o buraco do meteoro É aqui Ele só aparece no mapa Depois que você descobre Enquanto você não descobre Ele não aparece no mapa Tem um outro easter eggs É uma casa bem sinistra Que é por aqui E aí a gente vai procurar ela também Mas aí eu vou deixar para outro vídeo Mas vamos a princípio nessa casa Eu vou dar uma olhada nessa casinha aqui Para ver o que tem nela Vou ver o que tem aqui Depois eu vou para o meteoro Eu não sei o que tem nessa casinha Tem umas casinhas no meio do nada aqui Que pode nos render algumas coisas Inspecionar Opa Achamos alguma coisa Posto comercial abandonado E aí Cris, como você está, meu querido? Vamos dar uma olhada nesse posto comercial aqui Por que ele está abandonado Será que ele foi abandonado Por causa do De uma chuva de meteoro Que teve aqui? Não Tem várias marcas de tiro aqui dentro Caraca Tem muita marca de tiro aqui dentro Examinar Examinar Achei alguma coisa Uh, achei outra figurinha, mano Virar Ler Joias da beleza 2 Vamos guardar Tem muita coisa para explorar nesse jogo Vocês não fazem ideia Qualquer casinha minúscula Que você vê no meio do nada Vai lá nela, velho Vai nela Que alguma coisa tem, mano Tá Vamos lá agora no No buraco do meteoro Para vocês verem aqui Esse buraco do meteoro, velho Eu achei muito sem querer Eu estava passando pela rua Pela rua não Pela trilha ali em cima E aí eu vi umas árvores Meio estranha Meio afastada E... Aí eu fiquei olhando assim, mano Aí o pessoal da live falou Meu, tem uma pedra lá no meio Dá uma olhada nela Aí eu fui lá ver a pedra Era um buraco de meteoro mesmo E esse negócio aqui Eu já tinha achado Só que eu não consegui entrar nele Só que quando eu achei Que estava dia E não tinha nada aceso Será que liberou agora Para eu entrar? A noite? Olha isso, velho Tem várias coisas aqui, mano Caraca Caraca, velho Tem uma cadeira do Frankenstein ali, gente Mano, que... Que bodega de casa é essa? Durante o dia eu não tinha nada aceso Eu não conseguia ver Olha isso, velho Olha essa casa Que sinistro, mano Será que... Nossa, velho Não dá para eu entrar, não? Tem que ter um jeito Para eu entrar nessa casa, velho Ô, quando eu vim aqui ontem na live Não dava para ver nada, mano Eu só tinha visto essa torre e tudo Mas não tinha nada aceso Então eu nem liguei Cara, que casa muito louca Será que dá para entrar por essa janela aqui? Olha, velho Sobe aí, tio Não dá para subir nas caixas, velho Que raiva Vou dar um tiro aí nela Ó, eu quebrei a janela Eu vou... Eu vou tentar entrar por aqui, ó Uma dessas janelinhas aqui Muito louco Será que dá para subir na torre agora, mano? Que da outra vez eu não consegui Espera aí, gente Eu já vou mostrar para vocês o buraco do meteoro Porque isso aqui... Opa Apareceu alguma coisa aqui para inspecionar Pegaram e examinar Achei alguma coisa aqui Ah, é uma planta Aí, consegui Mano, estou com medo, velho Pô, é a casa do Frankenstein, velho Olha isso, mano É para atrair o raio Para puxar a energia Jogar lá dentro E cair naquela marca lá, mano Será que se eu vier aqui Em um dia de chuva Com relâmpago A gente consegue ver algo desse tipo acontecer? Não, não Não quero descansar agora, não Que foda, velho Mano, ela é muito bem montada Aí dentro Deve ter algum jeito de entrar De qualquer forma Eu vou tirar uma frente Achou a casa do Frankenstein, velho Amém 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 Tem até uma cadeira aqui Engraçado que eu não consigo subir nisso aqui Será que dá para inspecionar com o binóculo? Que bizarro, gente É, não dá para entrar Olha, ia ser bem louco se a gente conseguisse entrar, hein Vamos lá Vamos para o objetivo do filme Do vídeo, né Que é O buraco do meteoro Mas ainda vou tentar entrar nessa casa, velho Eu vou tentar vir em um dia de chuva com raio Ficar ateito quando tiver chuva com raio E tentar vir aqui Que muito louco, velho Paguei um pau Ó, já estamos chegando aqui no buraco do meteoro Vocês podem ver, ó Olha como as árvores estão aqui Foi isso que eu percebi Quando eu estava passando aqui Eu vi que essas árvores estavam bem afastadas Parecia que tinha explodido alguma coisa, ó Elas estão meio tortas Aí você chega aqui Tem um buraco Tem um buraco aqui E ali no meio Tem o resto de um meteoro, ó A gente achou que tinha até aterrissado um disco voador aqui, né Aqui, ó Meteorito Aí quando você vem aqui Você inspeciona E aí ele vai liberar Aqui no mapa Ó, a casa do Fluxstain apareceu agora aqui pra mim, mano Ah não, não é a casa do Fluxstain Essa aqui é o É o O mercado abandonado Aí, ó É bem aqui no mapa Bem nessa parte aqui do mapa Vou afastar pra vocês verem Essa parte aqui De Anesburgo Tem muito easter eggs Tem um outro easter eggs Que eu ainda não encontrei Que eu vou caçar agora Durante a live Que fica aqui Mas, ó A gente achou O buraco do meteoro A casa do meteoro A casa do Fluxstain Parece a casa do Fluxstain, velho Não é possível Se vocês viram o filme Fluxstain, velho Vocês lembram que tinha uma maca Que o cara ficava preso E uma bola gigante Que o raio vinha e batia na cabeça dele Com os negócios aqui na cabeça, velho E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho